Já te ensinaram como estudar? Nós esperamos que os alunos cheguem na universidade sabendo português, matemática, às vezes aplicamos testes de aptidão ou cursos introdutórios em algumas disciplinas. O próprio Enem é uma avaliação dessas, mas infelizmente nós esquecemos de verificar o quão os alunos estão preparados para aprender nos anos de estudo mais importantes de suas vidas, a graduação, o mestrado, o doutorado. Essa prática de não testar se a pessoa sabe ou não aprender parece sugerir que de alguma forma o aluno encontre durante toda a sua vida de estudo a sua própria forma de estudar, a forma que está certa para ele. Afinal de contas, tanto tempo estudando é de se esperar que alguma coisa aconteça dentro de cada um e que ele aprenda a sua própria forma de estudar. As pesquisas recentes em aprendizado, memória e processos cognitivos tem mostrado que as pessoas acreditam aprender usando métodos que não funcionam, cientificamente comprovados, ineficientes. Ou seja, muitos métodos que as pessoas usam para estudar, de fato não resultam em aprendizado duradouro, de longo prazo, capaz de ser aplicado em problemas novos, problemas diferentes daqueles que você estudou. Eu brinco com os meus alunos que, de fato, eu aprendi a estudar quando já estava no doutorado. Sim, eles dão risada também. Mas foi verdade, né? Eu me iludi por muito tempo estudando de formas que, de fato, não davam muito resultado. Até que um colega meu me apresentou um material que eu pretendo ensinar nesse curso para vocês e eu consegui entender e adaptar essas técnicas de uma forma que me ajudou muito a terminar o doutorado e, é claro, a gente não para de estudar durante a vida, né? Nenhuma profissão, hoje em dia, para de estudar depois que termina a formação. Então, eu espero que você também consiga adaptar essas técnicas, né? Encontrar uma forma nela ou escolher as melhores que também funcionem para você, para que você possa potencializar o seu aprendizado de longo prazo. O curso vai abordar, da perspectiva da pesquisa recente em psicologia cognitiva do aprendizado e da memória, alguns tópicos importantes. Como acreditamos ser o funcionamento da memória? A memória humana, como ela funciona? É como um pendrive? Grava as informações? Tem um limite de capacidade? Ou não? É diferente? Quais são as técnicas ineficazes de aprendizado? Técnicas que, de repente, você acredita que funcionam? Por exemplo, será que ler um livro, destacar com o marcador, depois voltar a ler de novo, funciona? Gera aprendizado? Estudar antes da prova? Passar a noite estudando? Funciona? Você realmente consegue aprender? Ou você só consegue responder a prova do outro dia? Quais são as outras ilusões e mitos em relação ao aprendizado? Uma coisa bem importante do curso é que, para aprender de verdade, a pesquisa tem mostrado que nós precisamos adicionar algumas dificuldades. A gente chama elas de dificuldades desejadas durante o aprendizado. E eu vou mostrar para você como que funciona isso. E criatividade? Falamos de memória, de guardar na memória. Mas e criatividade? Tem a ver com guardar na memória? É mais do que isso? O que é criatividade, afinal? É possível aprender a ser criativo? Ou é uma coisa de nascença? Artista, músico, né? São tidos como pessoas criativas. Então, quem não é músico, também pode ser criativo? Essa é uma pergunta bem interessante. Há uma sequência em cada tópico que eu julgo ser importante você seguir. No entanto, se você preferir, você pode intercalar os tópicos. Se você quiser estudar primeiro as dificuldades desejadas, sem problema. Você pode passar direto para esse tópico. Todo o conteúdo já está à disposição e você pode navegar entre ele. Você também vai perceber que muitos questionários, às vezes, são aplicados antes do conteúdo ser explicado. Não se assuste. Isso é proposital. Essa é uma das dificuldades desejadas que nós vamos introduzir durante o curso. Ao longo do estudo, você pode estranhar alguns tipos e formatos de atividades e avaliações. Pode parecer estranho no começo, mas você vai entender o porquê ao longo do curso. Participe o máximo que puder das atividades, dos fóruns, leituras e pesquisas. Pelo menos nesse curso. E depois você pode adaptar nos outros cursos ao seu próprio entender. Todas as avaliações foram cuidadosamente pensadas, os motivos de aplicá-las e elas são relevantes para você se tornar um aprendiz sofisticado. São muitas as avaliações e cada uma vale poucos pontos. No final, quando você concluir o curso e as avaliações, eu vou emitir um certificado para você contar como horas complementares. O aproveitamento mínimo é 80%. Mas não se preocupe, você pode refazer as avaliações quantas vezes bem entender. Caso você também tenha alguma contribuição, você tenha estudado esse assunto de uma outra perspectiva, encontrou um erro de conceito, uma dúvida, entre em contato, por favor. Pelo fórum, diretamente pelo e-mail, como você preferir. Este curso nasceu da necessidade de ensinar os alunos a aproveitarem melhor as aulas que serão ofertadas como ensino remoto na UFJ. O momento não permitiu, por conta da urgência mesmo, incluir aulas de professores pesquisadores nas áreas relativas ao aprendizado. Mas eu pretendo fazê-lo nas próximas versões do curso. Obrigado. 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 Obrigado.